Olá Vem me ajudar nessa Simbora Te amo mas não quero Nem te ouvir nem te olhar Por isso Deus me livre Eu tenho medo de voltar Me fez sofrer demais Mas te olhando eu fico bobo Por isso Deus me livre Te encará você de novo Te amo mas viva Fugir desse amor Não dá pra ficar cara a cara Eu quero esquecer Mas se vejo você Coração disparar Por isso eu não quero Te ouvir nem te olhar Melhor continuar Como estamos Não posso voltar Deus me livre Te amar Mas eu te amo Me fez sofrer demais Mais Mas te olhando eu fico bobo Por isso Deus me livre Por isso Deus me livre Coração disparar Coração disparar Coração disparar Eu te amo 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 Eu te amo